Hum, algumas pessoas passam em nossas vidas e parecem ser eternas. A gente trouxe a segunda parte desse vídeo. Famosos que faleceram e que talvez você não tenha ficado sabendo. Então vamos lá, vamos recordar 24 famosos que já partiram. Você vai saber quando, a idade e porquê. Mas antes, já deixa sua mensagem, comenta, compartilha. Bloco Social, pra matar a saudade, parte 2, começando. Oi gente, vamos começar, por que não, uma homenagem pelo Alan Hickman. Ele que foi o Severo Snape em Harry Potter. Pois é, muita gente que curtiu os vários filmes do Harry Potter, Talvez não saiba que o Alan Hickman faleceu em janeiro de 2016, aos 69 anos, vítima de um AVC. Bom, a carreira dele foi muito maior que Harry Potter e com certeza, principalmente para os britânicos, ele deixou muita saudade. Grande vilão. Teve também Ângela Maria, cantora brasileira, um dos maiores nomes do rádio brasileiro. Claro, quem é fã soube que ela partiu em 2018, mas muita gente ainda pensa que essa maravilhosa cantora está descansando em casa. Pois é, ela faleceu em setembro de 2018, aos 89 anos, vítima de pneumonia. Babalu, Falhastes Coração, Depois de Ti, foram alguns dos vários sucessos dessa diva da música popular brasileira. Quando a saudade, o Bira, que fez parte do quinteto e do sexteto do programa Jô Soares no SPT de 91 a 99 e depois do ano 2000 a 2016 na Globo, faleceu em dezembro de 2019, vítima de AVC aos 85 anos. O Bira partiu, mas com certeza, quem curtiu os programas do Jô Soares, com certeza, lembra da sua gargalhada, da sua risada, do seu sorriso inesquecível. O Canarinho foi o burista apresentador da TV brasileira, pois é. Muita gente não sabe, mas ele começou na TV na década de 1950 como apresentador lá na TV Tupi. A Praça da Alegria, na década de 50 e 60, fez ele brilhar para todo o Brasil. A Praça é Nossa, do SPT, novelas da Globo, novelas do SPT, foram algumas coisas que ele fez. Faleceu aos 86 anos, em 2014, vítima de um infarto. Quanta saudade. Calbi Peixoto, cantor brasileiro, também sucesso no rádio, como a Ângela Maria, gravou muito sucesso. Blue Cardenia, Sangrando, Ninguém é de Ninguém e vários outros sucessos. Pois é, o cantor nos deixou em maio de 2016, aos 85 anos, vítima de pneumonia. Pois é, mas deixou aqui muitos fãs, muita gente que admirou esse super cantor brasileiro, que marcou a história de muita gente e a nossa história. Você tá lembrado do sítio do Pica-Pau Amarelo, lá na década de 1980, 85, 86, tinha o Pedrinho. Quem deu vida ao Pedrinho foi o ator Daniel Lobo, que faleceu aos 43 anos, super jovem, em março de 2016, vítima de um tumor. Além de Pedrinho na Globo, ele também fez a novela Esperança. Beleza Pura, novela de 2016, foi seu último trabalho na TV. Que pena, partiu super jovem. D'Artagnan Júnior também foi ator. Faleceu também jovem, aos 58 anos, em fevereiro de 2019, com problemas no fígado. Salve Jorge foi sua última novela na Globo em 2012. Aquele beijo, insensato coração, Cubana Khan, foram alguns de vários trabalhos que ele fez na TV brasileira. Brilhou na Record, brilhou no SBT e, claro, brilhou na Globo. Partiu super jovem, 58 anos, que pena, quanta saudade. Dolores Oriordan foi cantora do grupo irlandês The Cambrayers, uma das maiores bandas, principalmente nos anos 90, anos 2000. Fez shows no Brasil, no mundo, e ela partiu inesperadamente em janeiro de 2018, aos 46 anos. A causa da morte ficou um tanto quanto inconclusiva, já que ela foi achada morta numa banheira em um hotel. Que pena, mas as músicas do The Cambrayers ficaram imortalizadas. Aproveita pra curtir. Teve também Eduardo Miranda, que ficou famoso como jurado do Ídolos. E ela é compositor, produtor musical, faleceu aos 56 anos, em março de 2018, de mal súbito, enquanto estava num jantar com a família. Ele fez Ídolos, Qual é o Seu Talento, Programa do Gugu, Astros, brilhou, trabalhou com grandes nomes da música brasileira. Por que não lembrar de Broz, por que não lembrar de Rouge, que foram grupos que saíram do programa Ídolos. Goulart de Andrade foi apresentador da TV brasileira e marcou as madrugadas de muita gente por quase quatro décadas. O apresentador faleceu aos 83 anos, em agosto de 2016, com problemas pulmonares. Plantão da Madrugada, em 78, foi sua estreia na Globo. Comando da Madrugada foi um programa que girou por vários canais, SPT, Band, Manchete. Vem Comigo da TV Gazeta, em 2016, foi seu último programa na TV brasileira. Tá lembrado do Tio Filipe? Pois é, um maluco no pedaço, brilhou na TV brasileira no início dos anos 2000, mas estreou lá nos Estados Unidos em 1990. James Irvary foi o ator Philip Banks nessa série. O ator faleceu aos 68 anos, em dezembro de 2013, após complicações em uma cirurgia cardíaca. Mas ele não fez só o maluco no pedaço. Fez vários filmes e trabalhos para a TV americana. Vamos relembrar um grande ator que talvez muita gente não saiba, mas Luiz Carlos Tourinho faleceu aos 43 anos, em janeiro de 2008, com a Neurisma. O ator brilhou na TV brasileira desde a década de 1980. Caso verdade, foi seu primeiro trabalho na TV. Ele também fez Side Baixo, do ano 2000 até 2002. Brilhou no sítio do Picapau Amarelo e Desejo Proibido, de 2008, foi seu último trabalho na TV. Márcia Cabrita, atriz, humorista, super engraçada. Não tem como olhar para a foto dela hoje e não lembrar com alegria. Isso mesmo, porque ela era uma super humorista. Faleceu aos 53 anos, em novembro de 2017, vítima de câncer. As Noivas de Copacabana, em 92, seu primeiro trabalho na TV. Ela também, claro, brilhou em Side Baixo, também fez sítio do Picapau Amarelo e fez muita coisa legal. Novo Mundo, uma de suas últimas novelas na Globo. Essa moça, apesar de não ser brasileira, deixou muita saudade aqui no Brasil. Mary Fredrickson faleceu aos 61 anos, em dezembro de 2019, vítima de câncer. Cantora do grupo sueco, isso mesmo, Rock Set, foi sucesso no mundo inteiro a partir de 1988. De lá pra cá, não parou mais. Foram muitas músicas, vários sucessos que, com certeza, ficaram. Marcaram a saudade em você, em mim e em muitos fãs. Marília Pera foi uma das maiores atrizes brasileiras. Faleceu aos 71 anos, em dezembro de 2015, vítima de câncer. Um ano depois, Pé na Cova foi ao ar com episódios inéditos com sua participação em 2016. Loucos por Ela, Aquele Beijo, Duas Caras, JK, foram algumas de várias, muitas novelas que a Marília Pera gravou e encantou o público. Como esquecê-la em brega e chique. Michael Clark Duncan foi ator americano. Ficou imortalizado em A Espera de um Milagre, como Joe Cove. Isso mesmo, com dois Fs. Fez vários outros filmes americanos, mas faleceu super jovem aos 54 anos, em setembro de 2012, por problemas cardíacos. Pois é, muita gente não sabe, mas ele fez Armageddon, fez Conan, fez vários outros filmes que marcaram a história de muita gente no cinema. Pat Morita foi ator americano, ganhou o Oscar em 1985, como ator coadjuvante por Karate Kid I. Pois é, muita gente com certeza aí lembrou do Pat, o Sr. Miyagi. O ator faleceu aos 71 anos, em novembro de 2005, de causas naturais. Ele que foi um cara que marcou o cinema, muita garotada, quis ser aprendiz do Sr. Miyagi em Karate Kid, até hoje um dos melhores filmes do cinema. Paulo Henrique Amorim foi jornalista, começou sua carreira na Manchete, nos anos 80 e 90 brilhou na Globo, em 96 se transferiu para Record e comandou o Domingo Espetacular até 2019, ano em que faleceu. Ele faleceu em julho daquele ano, aos 76 anos de infarto. Pois é, considerado até hoje um dos grandes correspondentes do Brasil no mundo e também um dos melhores jornalistas da história desse país. Vamos falar de um grande nome da história da música. Prince, claro que os fãs do cantor sabem que ele faleceu em abril de 2016, aos 57 anos. O que pouca gente sabe é que, na verdade, Prince faleceu de overdose por medicamentos para dor. Ele, como Michael Jackson, também foi um ídolo dos anos 1980, 90, também morreu dessa forma, overdose de medicamentos para dor. Ele é considerado um dos maiores produtores e cantores da história. Raul Julia foi ator e ficou famoso no mundo inteiro como Gomes Adams, o papai da família Adams, sucesso gravado em 1991. E até hoje, lembrado, cheio de fãs por todo mundo. O ator também fez Street Fight e vários outros filmes. Faleceu em 1994. Aos 54 anos, o ator, que fica imortalizado com a família Adams, foi vítima de AVC. Outro nome, dessa vez um português brasileiro, um brasileiro português, Roberto Leal, cantor, um dos símbolos da cultura portuguesa aqui no Brasil. Faleceu em setembro de 2019, aos 67 anos, com problemas com melanoma. Bom, o cantor ficou imortalizado em nossa música com Vira Vira, Roda Roda Vira, Roda Roda Vem. Pois é, foram muitos sucessos, principalmente a comunidade portuguesa tem o Roberto Leal como um símbolo de nossa música, de nossa cultura. Vamos falar de um símbolo brasileiro, um símbolo de alegria. Assim, era a atriz, cantora, maquiadora, apresentadora, transformista Rogéria. Pois é, muita gente não sabe, mas ela faleceu aos 74 anos, em setembro de 2017, vítima de um choque séptico. Rogéria brilhou em vários programas de TV, faleceu em 2017, no mesmo ano em que cobriu os bastidores do Carnaval do Rio e de São Paulo. Pois é, temos também que lembrar da Sandra Moreira, jornalista que, com certeza, a turma dos anos 70, 80, 90, 2000, curtiu na TV Globo. A jornalista faleceu aos 61 anos, em novembro de 2015, vítima de câncer. Ela estreou na Globo em 81. A arte da mesa foi seu último trabalho no Bom Dia Brasil, onde ela apresentava as melhores refeições de São Paulo, do Rio, do Brasil, assim que a gente acordava e sempre com a voz maravilhosa. Iona Magalhães, atriz brasileira, um dos maiores nomes da nossa TV, faleceu em outubro de 2015, aos 80 anos. A ambição foi seu primeiro trabalho na TV brasileira em 1955. Rock Santero, Tieta, Paraíso e Tropical foram outras novelas. Sangue Bom, em 2013, foi seu último trabalho na TV brasileira, mas ela, com certeza, ficou na lembrança de muitos, mas muitos fãs. E aí, gostou do vídeo? Deixa logo sua curtida, deixa sua mensagem, compartilha, dá aquela força para nosso canal, Bloco Social, todo dia tem vídeo aqui no seu YouTube. Segue a gente, arroba Bloco Social. Um beijão, tchau, tchau.